Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor dos amores, estejam com você. Nessa oração da madrugada, que Nossa Senhora com seus anjos e os grandes santos venham nos acompanhar, tocar profundamente o teu coração, curar a tua alma, a tua história, aquilo que você não tem conseguido vencer, aquilo que te causa mito, preocupação, sofrimento e dor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Nós estamos, agora são mais ou menos 3h28 da manhã da madrugada. Deus fala lá no Eclesiastes, o Salomão escrevendo tão bonito, a sabedoria, provérbios, tudo isso. Salomão era um homem muito sábio. Ele escreve, logo no capítulo 1, versículo 2, vaidade ou fugaz, fugacidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, tudo é fugaz. Tudo é um pequeno tempo que passa, como o de Santa Terezinha. E nem todo mundo tem sede dessa espiritualidade mística, daquilo que a gente vai rezar agora. Essa oração é para você que tem sede de Deus, sede de algo novo, sobrenatural. Eu não faria isso, essas gravações, se eu não sentisse no meu coração, na minha alma, esse desejo que Santa Terezinha tinha, de se entregar totalmente para esse amor, de sentir esse amor. Quando você sente essa presença na tua vida, tudo vira vaidade. Aqui fala de que adianta o homem gastar a vida inteira naquilo que acaba-se debaixo do sol. Aquilo que é fugaz debaixo do sol. Aqui fala de um tempo, né? O tempo de Deus. Você pode optar hoje, ou você continua conduzindo a tua vida, de maneira humana, no tempo humano, nas condições humanas, nos ditames humanos, ou até demoníacos, né? Porque o mal, ele está nisso, nas vaidades. Ou você pode permitir que o Espírito Santo te conduza no tempo divino, no tempo do cairóis, da graça de Deus. No Eclesiastes, ele diz assim, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de arrancar. A gente vai fazer a oração em cima disso. Desde o Eclesiastes, né? Mas eu queria, antes disso, lembrar para você que Santa Terezinha fala para a gente. Não tem aquela música que fala assim, que, aquela música de Santa Terezinha, que fala, a vida é apenas um instante, um brevíssimo instante, né? Da irmã Kelly Patrícia. Isso é um poema, que está aqui no livro, né? Eu tenho as obras completas de Santa Terezinha, onde ela faz as poesias, né? E se chama Meu Cântico de Hoje. Se você puder, fecha teus olhos, que essa oração é profunda. Ela é muito ligada a exatamente essa cura mística que Deus quer fazer na tua vida. Eu queria que você ouvisse com todos os sentidos da tua alma agora. Fecha teus olhos e permite que esse Espírito Santo te conduza agora. Nesse momento em que Santa Terezinha, tão novinha, fez esse cântico, já no Carmelo, ela diz assim, A minha vida é só um instante, uma hora passageira. Minha vida é só um dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te nesta terra, eu tenho o dia de hoje, tão somente. Ó, eu te amo, Jesus, e eu te amo mesmo. por ti suspira a minha alma só por um dia ser meu doce apoio, porque a minha alma, gente, a nossa alma precisa desse apoio, desse abraço. Vem reinar em meu coração. Dá-me teu sorriso pelo dia de hoje, tão somente. Que me importa, Senhor, se o futuro é sombrio? Rezar por amanhã? Ó, eu não posso. Conserva puro meu coração, cobre-me com tua sombra, no dia de hoje, tão somente. Se penso no amanhã, eu temo a minha inconstância. Sinto nascer em meu coração a tristeza e o enfado, mas aceito, meu Deus, aprova o sofrimento pelo dia de hoje, tão somente. Hei de te ver em breve, nas paragens eternas, ó divino timoneiro, cuja mão me conduz, em meio aos carcels, guia em paz, minha barquinha, pelo dia de hoje, tão somente. a deixa, Senhor, que me esconda em tua face, aí não mais ouvirei do mundo o vão ruído. Dá-me teu amor, conserva-me na tua graça, pelo dia de hoje, tão somente. junto ao teu divino coração, eu esqueço tudo, Senhor, tudo que se passa, já não temos ameaças da noite. Ah, dame, Jesus, um lugar nesse coração, pelo dia de hoje, tão somente. Pão vivo, pão do céu, divina eucaristia, oh sagrado mistério que o amor produziu, vem habitar no meu coração, Jesus, minha hóstia branca, no dia de hoje, tão somente. Dignate unir-me a ti, vinha santa e sagrada, e meu frágil ramo, dar-te a fruto, e poderei te oferecer um cacho dourado, já hoje, no momento presente. Este cacho de amor, cujos bagos são as almas, para formá-lo, tenho apenas este dia que passa. Ah, dame, Jesus, o ardor de um apóstolo, pelo dia de hoje, tão somente. Oh Virgem Imaculada, és tu a minha doce estrela, que Jesus me dá, e me unes a ele. Oh Mãe, deixa-me repousar sobre teu véu, pelo dia de hoje, tão somente. Meu santo anjo da guarda, cobre-me com tua asa, ilumina com tuas chamas, o caminho que eu sigo. Vem dirigir os meus passos, ajuda-me, eu te chamo, pelo dia de hoje, tão somente. Senhor, sem o véu, sem nuvens, eu quero te ver, mas ainda, exilada, longe de ti, desfaleço, tua adorável face, não me fique escondida, se não pelo dia de hoje, tão somente. Voarei em breve, para entoar teus louvores, e ao raiar sobre minha alma, o dia sem poente, e então de cantar, com a lira dos anjos, o hoje eterno, somente. vem Senhor Jesus agora, tocar nosso coração, nessa oração da madrugada, nesse momento, nos momentos que esquecemos, quem és tu, e quem somos nós, damos muito poder, às nossas doenças, aos nossos calabouços, às nossas correntes, às nossas feridas, às nossas dores, nós temos empoderado, idolatrado, as nossas fraquezas, e achamos que são montanhas, impossíveis, verdadeiramente, tem pessoas, que estão feridas com doenças, incuráveis, pela medicina, mas, o Deus que eu conheço, que és tu Senhor, é o Deus do impossível, é um Deus que pode tudo, que cura tudo, nós homens, nos calamos, diante, da tua presença, não conhecemos, nem um pouquinho, a tua misericórdia, como estamos distantes Senhor, dessa santidade, desse conhecimento, de quem és tu, e quem somos nós, o tempo parece, que escorrega, da nossa mão, como água, e o pior, quando temos tempo, não fazemos nada, quando temos tempo, nos calamos, reverenciamos, o medo, e não te adoramos, não te glorificamos, quantas pessoas perderam, aqueles que amavam, e mesmo assim, não entenderam, que nós nascemos, para a vida eterna, que nós, nós vamos para o céu, dai-nos Senhor, somente hoje, essa graça, que nos sustente, que nos cura, que nos liberte, Senhor, tu és o dono, do tempo, há um tempo, para nascer, e tu nos destes, um tempo, para morrer, carnalmente, mas nós, não morremos, espiritualmente, precisamos, plantar, para depois, colher, precisamos, Senhor, quem está ferido, curar as feridas, há um tempo, de ferir, há um tempo, de curar, há um tempo, de demolir, e um tempo, de construir, precisamos, demolir, tantos muros, que nos separam, da graça de Deus, desse amor, verdadeiro, estamos cegos, Senhor, não vemos, Senhor, esperança, alegria, e fé, há um tempo, de chorar, mas também, há um tempo, de rir, há um tempo, de gemer, e há um tempo, de dançar, há um tempo, de atirar pedras, e o tempo, de ajuntá-las, há um tempo, de abraçar, abraça hoje, essa criança, que está dentro de você, e também, há um tempo, da ausência, você vai sentir, muita falta, daqueles que você ama, Deus também, vai se ausentar, da tua vida, certos momentos, ele quer ser buscado, por você, pelo teu amor, há um tempo, de procurar, há um tempo, de perder, há um tempo, de guardar, mas também, há um tempo, de jogar fora, descartar, os pensamentos, sentimentos ruins, principalmente, há um tempo, de rasgar, e há um tempo, de costurar, há um tempo, de calar, silenciar, e haverá um tempo, de falar, aquilo que é necessário, há um tempo, de amar, mas também, haverá um tempo, de odiar, haverá um tempo, de guerra, mas, a paz, triunfará, né, que o Senhor, Deus, todo poderoso, pela intercessão, da Imaculada, Virgem Maria, tua mãe, minha mãe, venha curar, toda a dor, do teu coração, toda a tristeza, venha alegrar, tua vida, venha te dar, dons, venha te dar, essa presença, quando você, se encontrar, com ele, você não temerá, os terrores noturnos, você não terá, medo do mundo, das decisões, dos teus caminhos, porque você, terá certeza, de que tudo, dará certo, com Deus, tudo dá certo, a partir de hoje, muda, a tua visão, e a tua atitude, Deus está levantando, teu rosto, para você olhar, para ele, é como se fosse, para a praia, independente, seja rico, pobre, bonzinho, mauzinho, o sol, queima todo mundo, e você, se expor ao sol, você não vai ficar, gritando para o sol, para ele te queimar, ele simplesmente, vai queimar você, mesma coisa, com Deus, Deus, está aqui, para todos nós, o amor de Deus, e esse amor de Deus, vai queimar teu coração, vai fazer ele, pegar fogo, de amor, esse amor, sobrenatural, não tenha medo, de se expor ao sol, todos nós, precisamos, nos expormos, através do silêncio, a esse sol, que o Senhor, te acompanhe, te proteja, te guarde, e nesse momento, venha curando você, você que está doente, você que está com câncer, você que está com, coronavírus, você que está com, pneumonia, você que está com, problemas de circulação, respiratórios, problemas de coração, lúpus, doenças autoimunes, reza pelas pessoas, que você conhece, com doenças, estranhas, diferentes, e a tua alma, também, que seja curada agora, teu coração, de todo o teu passado, as tuas lutas, tuas feridas, vem poderosamente, Jesus, e abençoa, cura, e liberta, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Santa Teresinha, do Menino Jesus, rogai por nós, São Padre Pio, rogai por nós, todos os santos, e anjos de Deus, roguem por nós, não tenhas medo, eu estou contigo, diz o Senhor, não deves temer, nenhum inimigo, da tua alma, você tem hoje, você tem, comigo, toda a eternidade, olha, Deus é fiel, e ele te ama, muito, nunca esqueça disso, como você é amada, como você é amado, não tenha medo, de se deixar abraçar, por esse amor, como ele te ama, aceita esse amor, Jesus está pedindo para você, olha que lindo, para você aceitá-lo, que o Senhor, sempre esteja aqui, sinto tanto a presença dele, sente você essa presença, na tua vida, na tua casa, no teu coração, tá bom, que Deus realmente abençoe, proteja e guarde, amém.